Olá, eu sou Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e aqui nesse vídeo eu quero falar com você, com você exatamente, que se descontrola com a comida, que padece de compulsão alimentar, que tem uma sensação de fracasso, que não consegue sair do lugar, se sente péssima, se sente horrível, porque tá nesse círculo vicioso de comer, 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 ganhar peso, comer as próprias emoções e padece demais com esses episódios de compulsão alimentar. É fato que muitas pessoas sempre me perguntam, Cíntia, tem cura para a compulsão alimentar? As pessoas elas querem ter certezas e talvez aí já seja um primeiro grande ponto a ser percebido nas pessoas que têm compulsão alimentar. A gente não consegue ter certezas na vida. Por mais que nós queiramos ter certezas, é importante que a gente saiba que um sinal de maturidade emocional é sabermos que, não, certeza a gente não tem de nada. Mas aqui eu vou apresentar 10 passos que se você, que está desse lado, você estiver atento, estiver atenta e levar realmente esses 10 passos na tua vida com atenção, com cuidado, com respeito. Se você de fato considerar esses 10 passos, eu acredito seguramente que você pode vencer a compulsão alimentar. Não falo certezas, porque certezas a gente não tem. Mas eu acredito que vencer a cada dia pode, isso sim, acontecer aí contigo. Antes propriamente da gente entrar nesses 10 passos, eu vou pedir a você, você vai me ajudar agora. Curte esse vídeo, comente esse vídeo, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Essas três ações, elas são super importantes para que os robozinhos aqui do YouTube reconheçam que esse vídeo é um vídeo de relevância. De modo que assim, o próprio YouTube vai deixar mais à vista esse vídeo aqui na plataforma, para que outras pessoas, tão como você, possam ter acesso a esse conteúdo, reconhecendo que é um conteúdo que trará benefícios a essas pessoas. Muito bem? Vamos então agora ao que você está esperando. Cintia, quais são esses 10 passos? Me ajuda a vencer a compulsão alimentar. Primeiro ponto. Você vai vencer a sua compulsão alimentar se você aprender a lidar com as suas emoções e não comer as suas emoções. Eu diria que esse ponto é o ponto mais especial. Você aprender a lidar com o que você está sentindo, você lidar com as suas emoções e não comê-las. Segundo ponto. Desista. Desista sim da ideia de controlar as coisas. Desista da ideia que as coisas têm que ser do teu jeito, que você quer ter certezas, que você quer ter controle de tudo. Quanto mais controladora, quanto mais você quiser as coisas do seu jeito e você tiver dificuldade para ser flexível, para entender que acontecem intercorrências, que tem mudanças e que a gente não tem certeza de nada, mais você irá sofrer com a ansiedade. E a ansiedade, ela anda de mãozinhas dadas com a compulsão alimentar. Portanto, abandone a ideia de controle, seja uma pessoa mais flexível, desista que as coisas tenham que ser do seu jeito. Se você seguir insistindo nisso, você corre o risco de seguir padecendo de descontrole com a comida, porque você vai ficar muito ansiosa. Quanto mais controle, mais ansiedade. Terceiro ponto. Melhore a relação com você. Aprenda a ser a sua melhor amiga. Melhore a relação com você. Seja uma pessoa mais amorosa, dê mais atenção para si, se coloque em primeiro lugar, seja uma pessoa mais generosa. Pare com os diálogos internos de ofensa, de maus tratos, de xingamentos. Sai desse lugar. Se você quer vencer a compulsão alimentar, entenda que esse aspecto, ele é fundamental. Enquanto você ficar se maltratando, se xingando, se ofendendo, sendo uma pessoa grossa com você, não tendo amorosidade, não sendo gentil, não se acolhendo, mais você vai padecer de descontrole com a comida. Quarto ponto. Aprenda a viver no aqui e agora. Esteja presente. O presente se chama presente exatamente porque é o maior presente que nós todos possamos ter quando nós estamos no aqui e agora. Quando a minha cabeça, de fato, está em cima do meu pescoço. O meu corpo está sempre no presente. Porém, o que eu mais vejo, as pessoas que padecem de compulsão alimentar, elas têm muita dificuldade de estar aqui. O corpo está aqui no presente, mas a cabeça está voando, está longe, está pensando no que vai acontecer amanhã, no que aconteceu ontem. E se? E se não der certo? Traz sua cabeça para o presente. Percebeu que a cabeça está voando? O que você está fazendo? Você está lavando louça? Traz a cabeça ali, sente a água caindo, sabe? No prato, o detergente na esponja, esfrega o prato, esteja presente. O maior presente das nossas vidas é vivermos no presente. Se você está perdendo o seu presente, você está perdendo a sua vida. Você está sofrendo de ansiedade porque está no futuro, ou você corre o risco de estar aí com o seu humor deprimido, porque você está muito apegado ou apegada lá no seu passado. Presente é onde você deve estar para vencer a compulsão alimentar. Quinto aspecto a ser considerado para você vencer a compulsão alimentar. Deixe de ser uma carrasca consigo. Deixe de ser um general com você, um carrasco. Seja mais gentil, sabe? Não adianta você ser uma pessoa megera, severa, pegar no seu pé, se maltratar, sabe? Vai para o tronco e ficar lá com o chicotinho, sabe? Dando chibatada. Sai desse lugar. Se você não aprender, se você ficar aí nessa dureza com você, nessa braveza com você, sendo um carrasco, uma carrasca de si mesmo, isso não vai dar certo. Essa relação tem que ser uma relação de qualidade. A relação com a comida, que hoje, para você que está aí com compulsão alimentar, é uma relação que está em desequilíbrio, ela só vai ser melhorada se você melhorar a relação com você. A tua relação com a comida só é um reflexo da sua relação com você. Portanto, melhore essa relação com você. Não seja dura, cruel demais não, muito crítica, muito dando bronca. Para, para, para com isso se você quer vencer a compulsão alimentar. Sexto ponto, nunca mais, nunca mais na sua vida, se você quer vencer a compulsão, preste atenção, nunca mais faça dietas restritivas. Ponto. Nunca mais faça dietas radicais. Nunca mais caia nas ofertas mentirosas de dietas milagrosas que estão aí prometendo para você emagrecimento fácil, milagroso, seca a barriga. Se você faz dieta, isso só piora a tua compulsão alimentar. Entenda, pessoas que padecem de compulsão alimentar, se elas querem realmente vencer esse transtorno de base emocional psicológico, psicológica, que é a compulsão, elas não podem fazer dieta restritiva. O que elas precisam fazer é exatamente mudar a relação com a comida. Elas precisam de um processo de reeducação alimentar. Reaprender a se relacionar com a comida. É mudar quem come, não é mudar unicamente o que se come. Quando você muda quem come, quando você muda os seus comportamentos, a relação com a comida melhora. para de ficar fazendo dietas restritivas, que isso só vai potencializar mais e mais os seus episódios de descontrole alimentar. Sétimo ponto importante para você considerar se você quer dar um chega para lá na sua compulsão. Aprenda a pedir ajuda. Geralmente, quem tem compulsão alimentar ajuda a todos e tudo. Tudo. Tudo ajuda. Ajuda todo mundo. Carrega todo mundo nas costas. Tem uma energia de doação que é linda, estica a mão, é uma pessoa solidária, mas você precisa também aprender a pedir ajuda. Não é só você ajudar todo mundo. Todos nós, seres humanos, a gente precisa uns dos outros. E certamente existirão momentos na sua vida de vulnerabilidade, de fragilidade, situações que são difíceis. Aprenda a pedir ajuda. Aprenda a dividir isso que pesa na sua vida. Talvez você está carregando uma carga que está muito pesada. Você carrega o mundo nos seus ombros. Se você seguir desse jeito, se você não desenvolver essa habilidade de pedir ajuda, você tem grandes chances de seguir padecendo com descontrole e com a comida. Aprenda a pedir ajuda. Da mesma forma que você ajuda as pessoas, permita que as pessoas te ajudem. Mas você tem que fazer esse pedido. você tem que reconhecer o que você necessita, primeiramente, para aí você fazer o pedido de ajuda, seja quem for, a sua família, marido, esposa, filhos, pais, colegas de trabalho ou amigos. Aprenda a pedir ajuda. Oitavo ponto. Ao invés de você ser uma pessoa obcecada, fixada no corpo perfeito, no corpo ideal, seja uma pessoa apaixonada pela sua vida. Seja uma pessoa fixada, obcecada por viver bem. Tenha uma vida que habita esse corpo. Tenha uma vida que mora nesse corpo. Essa vida tem que estar leve. Essa vida tem que estar feliz. Você tem que fazer boas escolhas na vida. Você tem que ter relacionamentos que te agradam, que te fazem bem. Você tem que se envolver com atividades, ter compromissos que talvez sejam positivos para você. Não dá muito certo se você ficar com essa obstinação olhando somente para o teu corpo como se o seu corpo fosse um objeto que vai estar numa vitrine. Eu sei que você está insatisfeita com o seu corpo. Eu sei. Eu entendo. Eu entendo que a tua autoestima está prejudicada. Eu só quero dizer aqui se você continuar com essa obsessão pelo corpo perfeito se você continuar se comparando nas redes sociais olhando fotografias de outras pessoas mulheres enfim seja quem for se comparando achando que o seu corpo é o pior de todos isso só vai piorar. Você tem que olhar para a forma que você está vivendo. Quando você começar a viver melhor obviamente o seu corpo também vai responder a sua vida da forma que ela vai estar mais leve mais em paz. Então assim saia dessa obsessão do corpo do emagrecimento fácil do emagrecimento rápido para com isso olha para a tua vida um corpo magro e um emagrecimento sustentável é alguém que tem ali está fazendo ali um bom gerenciamento da própria vida gerencie bem a sua vida que assim você vai gerenciar bem o seu emagrecimento se for o caso que você deseja emagrecer nono aspecto a ser considerado amplie o seu leque de opções de coisas que te dão satisfação e prazer geralmente quem tem compulsão alimentar tem um leque muito pobre de opções elas não sabem o que dá prazer o que pode fazer a única coisa que elas enxergam como prazerosa gostosa satisfatória é comer então assim procure encontrar um hobby pra você faça perguntas pra você o que talvez você tenha vontade de fazer que nunca fez é tocar um instrumento musical é dançar é pintar é correr é fazer atividade física é fazer uma trilha é aprender um esporte o que você pode fazer que você vai ter prazer satisfação o que você gosta além de comer quando eu faço essa pergunta às vezes no consultório pra pessoas que chegam até mim pedindo ajuda pra vencer a compulsão alimentar elas ficam sem saber responder sim eu só trabalho e como e às vezes uma vida que está muito pautada unicamente no trabalho é uma vida empobrecida de prazeres de outras satisfações e pode ser que você nessa hora só encontre prazer e satisfação e ache gostoso comer então eu deixo aqui esse nono ponto que é você exatamente ampliar a sua opção de prazeres existem outros prazeres que não é unicamente comer de forma descontrolada você pode ter o prazer em comer como eu tenho prazer em comer eu adoro comer às vezes as pessoas falam Cintia mas eu gosto muito de comer e eu falo mas que ótimo não tem problema nenhum comer o que a gente está falando aqui é comer grandes quantidades e numa frequência também excessiva mas comer de uma forma que você tem uma boa relação com a comida comer por fome física e não fome emocional é uma fonte deliciosa de prazer desde que você tenha o seu o seu equilíbrio e o décimo e último ponto a ser considerado pra você vencer a sua compulsão alimentar é você reconhecer os seus limites reconheça os seus limites na vida reconheça que às vezes tem um relacionamento que não dá mais pra ficar nesse relacionamento tem um trabalho que não dá mais pra você suportar esse trabalho é uma amizade que não está te fazendo bem reconheça aquilo que talvez é intolerável e que você está tolerando a gente precisa reconhecer os nossos limites a gente precisa perceber o que dá a pessoa que tem compulsão por exemplo ela não reconhece os limites físicos do próprio estômago ela come 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 até passar mal porque ela está muito ausente dela mesma ela não está presente na vida ela está num estado pleno de ausência então não fique ausente na sua vida reconheça os seus limites tome cuidado com os excessos às vezes você está colocando um monte de coisa um monte de compromisso né esses excessos tudo isso que você faz 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 se ocupa carrega nas costas pega pra você para com isso menos é mais menos é mais busque por mais qualidade ao invés de quantidade é muito enganoso eu tenho que comer muito me entupir para achar que come bem mentira quem come muito se entope nem percebe que comeu não sente o sabor da comida não aprecia a comida não sente o cheiro né o aroma o paladar come rápido demais né então assim é melhor você ter menos coisas na sua vida menos compromisso menos mas você vai ter mais qualidade menos é mais entenda isso eu não estou referindo aqui unicamente na tua relação com a comida mas é na sua vida colocar limites na sua vida olhar para esses excessos que você carrega no seu dia a dia nesses anos e anos da vida que está pesando no seu corpo eu espero que de alguma maneira esses 10 passos tenham trazido consciência para você e que você possa voltar a assistir esse vídeo tantas vezes forem necessárias quantas vezes forem necessárias volte aqui e assista passe por todos esses 10 pontos implemente isso na tua vida certezas a gente não consegue ter mas se você tiver a consciência e é isso que eu quero promover aqui te auxiliar a promover se você tiver a consciência desses passos seguramente você terá bastante êxito para vencer o seu descontrole alimentar se esse vídeo te fez sentido por favor curta comente e compartilhe eu peço a você como especialista que eu sou na área de compulsão alimentar em transtornos alimentares compulsão anorexia bulimia tantas e tantas pessoas que chegam até mim sofrendo por isso querendo emagrecer querendo melhorar a relação com o corpo compartilhe esse vídeo eu quero que você pegue aqui nas minhas mãos e vem comigo numa grande corrente do bem não custa nada você compartilhar com seus amigos com a sua família no whatsapp com quem quer que seja a compulsão alimentar é uma doença é um transtorno de ordem emocional psicológica que na grande maioria das vezes a pessoa sofre sozinha calada é uma doença solitária por isso que eu estou aqui com você e vou estar aqui e quero te ouvir conta um pouquinho pra mim da sua história aqui nos comentários conta se fez sentido esse vídeo e se acaso não for ainda assinante do canal ative o sininho pra você garantir o recebimento de vídeos novos assim que forem publicados aqui nesse espaço vamos juntos e juntas numa grande corrente do bem por um mundo mais leve um grande abraço e a gente se vê tchau tchau